Não buscaste na praia, não buscastes nem sábios nem ritos, Somente queres que eu te siga, Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sofrer pronunciaste meu nome, lá na praia eu ardei o meu barco, Eu, junto a ti, buscarei outro lado, Tu, sabe bem que meu barco, Eu não tenho nem ouro de estar, Somente queres que eu te siga, Não buscaste, Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sofrer pronunciaste meu nome, Somente queres que eu te siga, A sofrer pronunciar o canal, Eu ardei o meu barco, Somente queres que eu te siga, Use ali outro lado, Minhas mãos solicitam Meu cansado Me honra os descansem A boca me já seguia andando Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei do meu barco Junto a ti, você aliou no mar Uh, pensador de outros lados Mãe severa, de almas que estrelam Com os amigos E assim me chamas Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei do meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Lá na praia, eu larguei do meu barco Lá na praia, eu larguei do meu barco Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa Para apreciar esta oração santa Que está dando muito resultado As fotos da Cris Estão todas na secretaria E para quem se interessar E quiser escolher Vir aqui na paróquia Amanhã é fechada Mas terça, estará aberta À partir das nove E falar com a Regina Dia três Dia três do sete Terça-feira agora Haverá a missa animada Pela renovação carismática Às vinte horas Iniciando o seminário Com o tema Te farei luz entre as nações Com a adoração ao Santíssimo E esse seminário Será todo mês de julho Então estão todos convidados Em especial a juventude Desce sobre vós a bênção Do Deus de bondade Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Uma boa semana a todos Vamos em paz O Senhor vos acompanhe Deus graças a Deus Vamos agradecer ao Padre Sérgio Que veio celebrar aqui conosco Esta noite Com uma salva e palmas Com uma salva e palmas Amém Um grande Música Que te vi Rêvelo é contigo, Nós temos um rogato, Eu quero um rogante, vivendo sempre com a gente, É o Atlético, E a outra casa sempre o garoto, Cérez só pelo rio, Eu quero um rogante, Ele é 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 um rogante, Amém. Mãe Não é o que você quer, não é o que você quer.